Quero mergulhar Campear nas profundezas do Espírito de Deus E descobrir Suas riquezas em meu coração E descobrir Suas riquezas em meu coração Quero mergulhar Quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus E descobrir Suas riquezas em meu coração E descobrir Suas riquezas Em meu coração É tão lindo Tão simples Brisa leve Tão suave Doce Espírito Santo de Deus Tão suave Brisa leve Doce Espírito Santo de Deus O doce Espírito Amém 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 É tão lindo É tão lindo Tão simples, brisa leve Tão suave, doce Espírito Santo de Deus Tão suave, brisa leve Doce Espírito Santo de Deus Doce Espírito Santo de Deus Doce Espírito Santo de Deus Doce Espírito Santo de Deus